A CIDADE NO BRASIL Olá, boa tarde, como está? Daqui está a falar o candidato do PTP, o Manuel Almeida, candidato à Câmara de Gaia, a Presidenta da Câmara de Gaia. É o seguinte, eu estou a ligar por o seguinte, recebi agora um telefonema de uma empresa da RTV, de audiência de candidaturas da presidência para a Câmara, vieram, pronto, foi-me ligado a que a minha candidatura não tinha sido aprovada, eu, ainda ontem estive aí a assinar o despacho e a acertar a lista, o senhor da RTV, de uma audiência de ali em Ramalde, que fazem lá as audiências, os debates, digamos, presidentes de Câmara, candidatos a presidentes de Câmara, ligou-me a dizer, pronto, não, ele disse que a minha candidatura não tinha sido aceita para a Câmara de Gaia, e eu também lhe disse, quem disse isso, ele está a brincar, eu gostava de processar quem anda a fazer isso, que é, estou com medo de mim, por eu ser candidato à Câmara, só podem, eu não vejo mais nada aqui. Sem dúvida é a Assembleia que eu não sou candidato, porque eu não quis concorrer, porque houve muita confusão e muito trabalho em vocês aí no trabalho, sem dúvida alguma aí no Tribunal, que é muitas listas, até aí concordo, há quem não concorde, mas eu concordo, porque vocês aí nestas alturas são carregadas de serviço, como é óbvio. Agora é assim, eu acho que falso testemunho, eu acho que devia punir essa gente que está a dizer coisas que não são, é a minha maneira de ver. Sem dúvida alguma, mas o que ele se referiu foi que eu não, que a Câmara não me tinha sido validada, que eu não tinha sido aceita, a Câmara estou aceita como para a Junta de Freguesia de Pedroso, agora para a Assembleia não foi à Banto, porque eu também não quis apresentar o resto da lista. Infelizmente, pronto, era só essa a minha questão, para eu ficar descansado, porque é assim, eu mais que ninguém estive aí no Tribunal, não ontem a acertar a lista, que você é testemunha disso, estive aí e agora a receber o telefoneiro, a dizer que a minha candidatura não foi aceita, isso deixou-me aqui revoltado, agora assim, afinal, quem é que está a falar a verdade? Eu sei que quem no Tribunal está tudo certo, porque eu estive aí e estava tudo correto, agora vem ataques de fora, será que estão com medo de mim? Eu acho que alguém está com medo de mim, só pode. Evidente, eu também já disse, se têm dúvidas da minha candidatura, vão ao Tribunal, está lá fixada, para que é que estão com anedotas a aceitar mentiras dos outros? Só pode ser, estão com medo de mim, quem é o candidato que está com medo de mim? Eu acho que alguém está com medo de mim, eu não faço mal a ninguém. Evidente, é, eu sei, isso é o vosso trabalho aí no Tribunal, sem dúvida alguma, mas já reparou que alguém está com medo de mim? Mais que na... Eu sei, eu sei, sem dúvida alguma, que você só aí, só trata do processo, mas está mais que visto que algum candidato está com medo de mim, para mandar essa barbaridade lá para a RTV, só podem, só podem estar com medo de mim, mas pronto, já está justificado para mim, isso é que eu importo. Prontos, muito obrigado, está bem? Continuação, bom trabalho para a senhora, um grande abraço, obrigado pela atenção, obrigado.